Uma prova de resistência e persistência. No espaço montado no calçadão em frente à concatedral, os participantes dão tudo de si. O oponente, o próprio corpo. Dor nas costas e dor na poupança, machuca. E a prova está sendo realizada da seguinte forma. Às 16 horas dessa quarta-feira, 16 participantes, já previamente solteados pela Rádio Onda Sul FM, subiram nas motos, vence quem ficar a maior parte do tempo, ou seja, o último que permanecer na moto. Na manhã desta quinta-feira, já somam-se mais de 17 horas de provas. O reality Essa Moto da Onda é Minha faz parte da programação dos 16 anos da Rádio Onda Sul FM, do grupo RBJ de Comunicação. Presente, é o nosso ouvinte de uma maneira diferente. No passado, a gente sorteou uma moto entre os ouvintes. Esse ano, a gente quis proporcionar para mais pessoas a participação. Por isso, a gente convidou 16 participantes, sorteados entre os cupons preenchidos, para concorrer a esse prêmio. Para isso, a competição conta com algumas regras específicas. Não pode dormir, não pode tocar com o pé no chão e, talvez, o mais difícil, não pode conversar e nem interagir com ninguém. Essa a gente observa que é uma das dificuldades que as pessoas têm de realmente ficar quieto, né? Ficar ali anulado por um determinado tempo sem poder interagir com as pessoas. O vencedor leva para casa essa moto zero quilômetro. Até amanhã desta quinta-feira, três participantes desistiram, mas a expectativa é de que a prova siga por bastante tempo. Esse reality, a gente já realizou ele numa emissora de TV lá no Mato Grosso do Sul. O recorde até hoje é de 76 horas. Esse foi o tempo máximo que alguém permaneceu em cima de uma moto. A gente espera, se não bater esse recorde, por ser a primeira vez aqui no sudoeste do Paraná, chegar bem perto dele. Então, a expectativa é de que vá aí até o sábado de manhã, pelo menos. A Mayara, que tem 25 anos, é uma das participantes. Para ela, a maior dificuldade até agora foi durante a madrugada. O maior inimigo está na parte da madrugada mesmo. A dificuldade é quando não tem movimentação aqui no calçadão, quando não tem dinâmicas para a gente ir interagindo e o tempo passa muito devagar dessa forma. Durante o dia, tranquilo, sempre com gente conversando, sempre com gente interagindo. Então, o tempo vai passando rápido e a gente acaba nem sofrendo nesse período. O seu João, de 76 anos, já tem uma certeza. Se for o ganhador, após tantas horas na moto, não vai voltar a subir em uma tão cedo. Eu já vou passar o nome de alguém, da família, porque eu não vou usar ela, não. Então, boa sorte. Obrigado.